Alô, meu papão de Pela Maria! A nós, a nossa chegou, eterno caso de amor Isso, isso, isso é paixão Quem reviver a pureza e minha nobreza Chaves do meu coração Raiou O som do novo mundo a luz se abençoar A arte, a luz do dia se desportinou Riqueza Riqueza